Está com prejuízo indevido no registrato? Nós temos a solução para você hoje, mas antes de nós entrarmos e abordarmos o nosso assunto de hoje, roda a nossa vinheta! Olá meus amigos, olá minhas amigas, mais uma vez sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal da Você com Seu AP, a melhor imobiliária, a melhor opção para você adquirir o seu imóvel com transparência, segurança e informação em São Paulo e agora estamos já em alguma cidade do interior de São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner, eu sou consultor especializado Minha Casa Minha Vida e também sou corretor de imóveis aqui em São Paulo, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto importante sobre o registrato, mas aquele pacotinho básico antes da gente efetivamente entrar no assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, deixar o seu like lindo lá para a gente, porque esse like é maravilhoso para nos ajudar a fortalecer o canal e é claro, compartilhar com muitas, mas muitas pessoas para levar até essas pessoas esse conhecimento que é raro, né? Recebo muitos comentários aqui no canal de agradecimento por nós estarmos disponibilizando ou disponibilizarmos um conhecimento sem cobrar nada de vocês. Apenas o que nós pedimos é realmente esse pacotinho que eu disse que não custa nada para você e não vai tomar mais de, sei lá, 30 segundos do seu tempo, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós temos uma solução para você, uma solução maravilhosa. Você sabe que eu não venho aqui nesse canal para trazer qualquer tipo de solução que não seja viável para que as pessoas consigam realizar o seu sonho. Então, para quem não sabe hoje, qualquer acerto que você faça com qualquer instituição bancária, aqui nós vamos tirar só duas, tá? A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que não são bancos privados, tá? Mas qualquer instituição bancária, como Bradesco, como Itaú, como Santander e tantos outros aí que você tem, quando você faz um acordo de um débito com esse banco, esse banco ele repassa para o Banco Central o valor do desconto que ele te deu, reportando ao Banco Central como se esse desconto fosse prejuízo para esse banco. E nós discutimos, assim, muito enfaticamente a questão da legalidade desse banco fazer isso. Por quê? Se o banco te oferece um desconto, é ele que está se predispondo a receber o valor menor e quitar a sua dívida. Esse banco faz isso, ele realmente tira o seu nome do Serasa, fica tudo bonitinho, mas na hora que você vai fazer um financiamento imobiliário ou até financiar um carro, o que acontece? Acontece o bacenta lá, o valor deste prejuízo, que é a diferença do que você pagou para a dívida original. E é claro, queridos, para a dívida original já com juros, né? Porque às vezes uma dívida de mil reais vira, sei lá, cinquenta mil reais. Nós temos a solução jurídica para você, tá? Qual que é a solução jurídica? O nosso departamento jurídico hoje, chefiado pelo doutor Rafael Silvério, um grande advogado aí da área de direito imobiliário, ele fez um grande estudo e chegou a uma solução, tá? Nós não vamos trazer aqui a solução jurídica para você, porque isso vai ser com ele, tá? Então, o que vai acontecer? Você que tem um financiamento negado ou você que está com prejuízo no Banco Central por alguma dívida, algum débito que você já pagou, entre em contato com você, com o seu AP. Nós vamos deixar o telefone do doutor Rafael Silvério neste vídeo para você, porque o seu contato vai ser direto com ele e eu vou explicar como vai funcionar, tá? Nós temos duas regras básicas para as pessoas que hoje querem comprar o imóvel e estão com apontamento no registrato, com prejuízo no registrato. A primeira regra é que esta dívida precisa ter sido paga, tá? Se essa dívida não foi paga, aí não tem como brigar, porque não houve um desconto. Então, eu estou dizendo, esse vídeo é para aquelas pessoas que pagaram com o desconto, já encerraram a dívida, mas o prejuízo está lá no Bacen. Então, que você não tenha essa dívida ainda ativa com você, tá? Outra questão, que o seu nome esteja limpo, porque se você quer fazer um financiamento bancário, a primeira regra é você ter o nome sem nenhuma restrição, tá bom? Aí o doutor Rafael, em base dessas duas regras, que seria a primeira regra, de você já ter a dívida quitada, é importante você ter o comprovante deste pagamento, tá? Porque se você não tem o comprovante do pagamento, é complicado, porque qualquer coisa que se diga são palavras vazias. Ter o comprovante do pagamento e outra coisa, não estar com o nome restrito. O doutor Rafael Silvério, ele vai cobrar uma pequena taxa de você, que vai ser devolvida para você se você fechar o seu financiamento, o seu imóvel, através da você com seu AP. Então, você com seu AP vai presentear você com essa taxa, que é uma pequena taxa, tá? Para ele entrar com essa liminar, com esse processo, para retirar aí o prejuízo do registrato. E se você adquirir o imóvel através da você com seu AP, se você for de São Paulo, nós vamos devolver esta taxa inicial que você pagou, tá bom? Então, é uma solução para você, Wagner. Existe solução? Existe. E nós precisamos nos mobilizar. Wagner, mas se eu entrar, de repente, com o processo aí contra o banco que me acionou, por exemplo, eu tinha uma dívida com o Bradesco, eu vou processar o Bradesco, porque ele mandou para o registrato esse valor indevido. Não tem problema algum, pessoal. Por que que no começo do vídeo eu disse Caixa e Banco do Brasil? Porque se você tem um débito com a Caixa, independente de estar no registrato ou não, independente de você ter pago ou não, é complicado por conta da dívida interna, que nós já temos vídeo aqui no canal, onde nós falamos sobre esse problema. E Banco do Brasil conversa muito com a Caixa. Então, assim, são dois bancos que a gente não aconselha você vir, porque nós não vamos entrar em processo com esse banco. Agora, se você quer tirar o seu nome não para comprar um imóvel, aí está liberado. Mas aquelas pessoas que têm prejuízo no registrato de bancos privados que não fazem Minha Casa Minha Vida, entre em contato conosco, nós vamos aí entrar com essa liminar e rapidamente tirar este prejuízo para que você consiga o seu financiamento. Então, não vai ter prejuízo para você, tá? Porque você não está entrando contra a Caixa, você está entrando contra a outra instituição que reportou ao Banco Central o seu prejuízo indevido, porque foi um desconto que o próprio banco te deu, e você vai conseguir êxito aí nessa questão, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver e quer comprar o seu imóvel, entre em contato com o Rafael Aivaga, eu já tenho uma corretora, eu já dei um corretora, eu já estou com uma imobiliária e eu preciso resolver. Não tem problema. A única coisa é que você não vai ter essa taxa, é uma pequena taxa, tá? Mas você não vai ter ela de volta, porque esse imóvel não vai ser adquirido através da você com seu AP. E já puxando o gancho para encerrar esse vídeo, você que quer entrar em contato com você com seu AP para ter o seu imóvel, para ter o financiamento do seu imóvel. Hoje a você com seu AP é uma empresa imobiliária, com uma equipe de corretores, da qual eu orgulhosamente faço parte, aonde nós procuramos atender o cliente com muito respeito, com muito cuidado, com muito equilíbrio, com muita racionalidade, né? Porque hoje, quando se fala em corredor de imóvel, já pensa naquela pressão, naquela coisa ruim. Não, nós vamos fazer o seu processo com muita tranquilidade e pés no chão, tá? Isso é o que é o melhor. Então, se você quer fazer uma simulação conosco, basta você acessar o nosso site www.vocococomseuap.com.br e lá clicar em preencher formulário, preencha certinho aquelas informações e nos envie. E aí nós entraremos em contato com você, já com a sua simulação, com o seu perfil, para conversarmos um pouquinho sobre o seu encaixe dentro do programa e os imóveis que vão entrar aí dentro do seu perfil, é claro, no processo e nas etapas que nós temos hoje da Você com seu AP. Todo esse trabalho que nós fazemos, ele é gratuito. A única remuneração que nós temos é a taxa de corretagem. Isso você vai encontrar conosco ou com outros corretores, porque é a segurança também que você tem quando você está com bons profissionais, tá? De que realmente nada vai dar problema e se der problema, você tem alguém que vai te ajudar, que é o seu corretor de imóveis, tá bom? Se você quiser passar uma mensagem para nós via WhatsApp, o telefone de São Paulo é 0119-3147-6862. Está com problema no registrato e não consegue financiar? Entre em contato conosco através do nosso departamento jurídico, chefiado pelo doutor Rafael Silvério, o qual eu quero aproveitar este final de vídeo para mandar um grande abraço por já ter ajudado tanta gente da Você com seu AP, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, é claro. Te espero nas próximas novidades que teremos aí nos nossos próximos vídeos. Um beijo no coração de todos. Um beijo no coração de todos.